Música O Estado do Rio concentra grandes centros de pesquisa e tecnologia. Instituições como Fiocruz, UERJ, Instituto Gênesis, UF, localizados na capital fluminense, além de polos em municípios como Niterói, Campos e Resende, entre outros exemplos, fazem parte do potencial que o Estado tem de se tornar um hub de inovação, não apenas no Brasil, mas mundialmente. Música Em abril de 2023, o Rio de Janeiro foi sede de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo e que antes acontecia exclusivamente na Europa, o Web Summit. Essa experiência e oportunidade para a cidade, que é vitrine do Brasil, só reforça essas vocações. A realização do Web Summit no Rio de Janeiro é um divisor de águas. Eu acho que ele vai ser um evento que vai ser olhado daqui a alguns anos como um divisor de águas, porque ele tem uma relevância muito grande no que diz respeito a marcar o Rio de Janeiro como uma possível capital de inovação reconhecida internacionalmente. Apesar disso, especialistas apontam três importantes desafios do setor. A cultura da inovação, a articulação entre diferentes atores e o estímulo à inovação, tanto na iniciativa privada quanto na pública. O desafio que nós temos é um desafio cultural do ponto de vista de como é que as relações cresceram, frutificaram e consolidaram dentro do ecossistema carioca e fluminense. A maneira que a sociedade carioca e, por consequência, fluminense foram consolidadas ao longo da sua história tem um berço e um componente de código genético muito forte que vem da corte. Dessas relações que as cortes, você pega qualquer geografia a nível mundial, toda a relação nobre de corte é uma relação que favorece o individualismo, o peer-to-peer, pessoa para pessoa, e menos o coletivismo, o colaborativismo. E isso é o que acaba dando a essência de você conseguir ter uma atuação coletiva. Ainda de acordo com a Acespro, apesar do estado do Rio ocupar uma posição relativamente positiva nos rankings e indicadores de inovação e empreendedorismo, estamos atrás de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco, que apresentam um crescimento maior no setor. Na realidade, o Rio de Janeiro precisa se movimentar e rapidamente, sob pena de ficar para trás em relação a esses estados, sem considerar, enfim, São Paulo, que está em um nível diferenciado em relação aos outros. Se a gente olhar indicadores que são produzidos por esses índices, por esses índices de inovação que são produzidos, a gente, na verdade, vê que o Rio de Janeiro tem uma espécie de um potencial que não está sendo realizado, ou seja, como se fosse uma capacidade ociosa. A gente tem uma capacidade muito importante em algumas áreas, mas os resultados que deveriam sair naturalmente dessa nossa força, da nossa capacidade instalada, às vezes não acontecem. O que talvez possa ser o nosso principal obstáculo atual é a falta de articulação. A falta de articulação entre governos, empresas, academia, e tanto é que nesses índices de inovação tem um indicador que se chama cooperação, que mostra o número de parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, e o Rio de Janeiro tem um resultado ruim, porque ele fica no mais recente, na oitava posição. O índice de inovação global, que acontece todo ano e mede o nível de inovação de cada país, revelou recentemente que os 10 países mais inovadores em todo o mundo são aqueles que têm as maiores universidades, quantidades de artigos publicados e patentes depositadas. O último índice que se saiu em 2022, a gente está em 2021, deve estar saindo em 2022 já já, a gente estava em 48º, no ranking de 120 países, metade para baixo, quase que metade para baixo. Então, o que a gente tem? A gente é o 17º país, 16º país que mais publica artigo no mundo. Então, a gente está na frente de países mais inovadores que a gente. Mas quem é que deposita as patentes no Brasil? As universidades, e não as empresas. Então, quando as universidades depositam patentes, essas patentes não estão no mercado, não estão gerando inovação. Então, o Brasil é o 58º país mais inovador do mundo, e o 4º país dentro da América Latina. Então, a gente está atrás da Costa Rica, por exemplo. Então, não faz o menor sentido um país como o Brasil, que tem políticas públicas de fomento à educação, de fomento à inovação, legislações robustas. Não representar, a gente não vê uma representação de inovação nesse sentido. Há 14 anos, o tema inovação faz parte dos debates do Fórum da LERJ, por meio da Câmara Setorial de Tecnologia. Em 2008, instituições que compõem o Fórum colaboraram para a construção e elaboração da Lei Estadual de Inovação 5.361, de 29 de dezembro do mesmo ano, que estabelecia medidas de incentivo tanto à inovação no setor produtivo, quanto na pesquisa científica e tecnológica. A discussão voltou a fazer parte do Fórum em agosto de 2021, juntamente com a Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ, presidida na época pelo deputado estadual Valdeque Carneiro. O objetivo era atualizar a lei estadual com os avanços do sistema federal, e que resultou no projeto de lei 278, de 2019, de autoria do deputado estadual na época, Gustavo Tutuca. Lembrando que a gente chegou a esse debate por conta da necessidade de a gente atualizar a legislação que nós temos no Estado, que cuida de ciência, tecnologia e inovação, que a gente estava muito atrasado. Depois das alterações da legislação federal, a gente ficou muito atrasado. E esse debate vem de muito tempo. Desde que, como você falou, eu fui secretário de ciência e tecnologia. Eu fiz dez pontos aqui. Acho que a gente tem que ter de atenção, vou tentar ser rápido. Primeiro, introduzir o conceito da simplificação do procedimento para a gestão dos projetos de ciência, tecnologia e inovação. Isso é importante, com o objetivo final de desonerar o pesquisador de tarefas administrativas. Insere o conceito de capital intelectual, que é muito importante também, o que possibilita a aplicação do know-how institucional em concentração de serviços técnicos especializados do setor, podendo a FAPERJ, por exemplo, prestar serviços remunerados nesse sentido. Ele também inova com o conceito de bônus tecnológico. Altera o artigo 3º da Lei 5.361, de 2008. Então, muito do texto aqui altera essa lei. Então, altera o artigo 3º, que estimula a construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação, para preconizar o apoio na Constituição de estratégias de desenvolvimento de projetos de cooperação, que pode gerar produtos, processos e serviços inovadores, além da transferência de fusão tecnológica. O quarto ponto, incluindo os artigos 3º, A, B e C, para possibilitar a FAPERJ a integrar a governança da entidade gestora de parques tecnológicos, assegurando a distinção entre a instituição de fomento e a instituição gestora e executora do projeto, como também atrair empresas estrangeiras. O próximo ponto, o artigo 4º, trata das ICTs, das instituições científicas e tecnológicas públicas, a flexibilização e modernização dos contratos e instrumentos jurídicos para regularizar a propriedade intelectual a serem celebrados entre as instituições científicas, tecnológicas e inovadoras, as ICTs, e o setor produtivo, de forma a se adequar ao modelo de negócio praticado no mercado de inovação. Inova ao possibilitar que mais de uma empresa pode ser a criadora da tecnologia desenvolvida e disciplina as obrigações para transferência de tecnologia para licenças. Altera também o artigo 5º e permite que a FAPERJ participe de forma minoritária no capital de empresa privada de propósito específico e permite ao poder público condicionar sua participação societária com aporte atrelado à previsão de licença da propriedade intelectual para atender o interesse público. Um próximo ponto, faculta a FAPERJ e a ICT prestar serviço técnico especializado, permite ao servidor receber bolsa sem caracterizar vínculo, e adequação dos recursos do FATEC, do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico, na medida em que a lei vigente dispõe que as atividades de fomento da FAPERJ e a empresa desenvolvedora de inovação serão com recursos do fundo preferencialmente. Diante desse cenário, em 2022, o PL foi aprovado Atual Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação Organizado em regime de colaboração entre entes públicos e privados Atual Lei 9.809 de 2022 Alguns dos principais pontos destacados foram a criação de um conselho estadual e da Estratégia Estadual de Ciência e Tecnologia. O projeto, o substitutivo presente, assinado pelos deputados Valdé Carneiro e Gustavo Tutuco, ele propõe a criação do Sistema de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. E nós precisamos, de fato, que isso funcione de uma forma engrenada, de uma forma concatenada com um sistema que venha a repensar a ciência, a tecnologia no Estado do Rio de Janeiro. A segunda questão que eu acho muito importante é que ela estabelece um prazo de 12 meses a partir da aprovação do projeto para que o Estado crie a Estratégia Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou seja, um processo de debate com todos os atores e todo o Estado do Rio de Janeiro, coordenado pelo Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, com um prazo para que isso seja feito e depois aprovado pelo Conselho Estadual de Ciência e Inovação e pelo Executivo, tendo uma estratégia estadual de cinco anos com revisão após cinco anos dessa estratégia. A capacidade de inovação de uma economia, ela depende de atores como os que foram citados aqui. O Rio de Janeiro é riquíssimo em universidades, instituições de pesquisa, empresas também, mas ele depende fundamentalmente dos vínculos que esses atores possam estabelecer. E é disso que trata a lei de inovação. Ela não cria nenhuma nova instituição de pesquisa, ela não cria uma nova universidade, mas ela facilita os vínculos entre os órgãos de Estado, as instituições de ciência e tecnologia e as empresas. E é disso que nós precisamos. O foco desse projeto, entrando mais no foco do substitutivo, ele está muito voltado especificamente para a questão da inovação tecnológica e mais o lado empresarial. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E em nenhum momento eu vou fazer nenhuma colocação em contrário a isso. Eu acho que, inclusive, vou defender pontos que avancem nessa participação do setor empresarial. Mas não é só. A gente está discutindo um sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. Não é um sistema estadual de inovação. Então, isso é bom que fique claro. Porque, senão, a gente inverte a questão aqui que o Mick dizia. A gente coloca um ponto que é central, mas na frente, bota o carro na frente dos bois. E o Estado do Rio de Janeiro tem um potencial enorme na área de ciência e tecnologia. Eu acho que tem uma distorção no geral do projeto, que a gente não vê quando a gente compara com projetos similares, de outros países, que a gente fala muito de inovação na China, por exemplo. Se você pega os documentos chineses, você tem uma presença também forte da ciência, da educação. Outra palavra que não está presente aí, muito cara a você, Valdeque. A questão da educação está muito pouco colocada. E como é que a gente faz ciência, tecnologia e inovação sem educação? E saúde, Reinaldo? Que é o Rio de Janeiro, tem um potencial imenso, tem a Fiocruz, tem inúmeras outras instituições. E saúde está hoje, a pandemia mostrou isso, profundamente imbricada com o sistema de ciência, tecnologia e inovação. E aí E aí E aí